E aí pessoal, beleza? Aqui é o Vitorino e traz um gameplay de Dungeon Lot Shattered Lands Que é um joguinho que você vai entrar em Dungeons E esse daqui é o único personagem que eu posso usar ainda Os outros eu tenho que liberar salvando eles Daí é o Paladino Então vamos lá Então daí aqui no tutorial eu vou explicar como é que é Vou pular as caixinhas de diálogo E assim, você vai clicando nos objetos, nas pedras E elas vão desaparecendo, daí vai aparecer monstros, itens e algumas outras coisas que tiver E daí sempre que eu acho um inimigo Todos os cubinhos do lado dele vão ficar Eu não vou poder apertar neles Eu tenho que primeiro derrotar ele pra daí sim mostrar Daí eu conseguir um item que vai mostrar onde que tá a chave Pra eu abrir a portinha aqui pro próximo andar E também conseguir uma skill Daí ou eu vou me healar em 2 de vida Ou eu vou tirar 1 de dano do inimigo E isso daí também vai considerar a fraqueza Ou resistência deles Do inimigo E também sempre que eu vencer todos os inimigos do mapa Do mapa ele vai aparecer uma caixa Que ele vai me dar dinheiro E uma das coisas mais importantes do jogo que você tem que ficar bem ligado Essa é a comida Que sempre que você passa por um outro nível Você vai perder 1 de comida E daí também aqui tem a moral Que se você manter a moral boa você vai conseguir atributos extras Que agora eu tô com 10% de chance de dar um ataque extra numa batalha Então a comida sempre que você passa de nível Você vai perder 1 de comida E daí eu pelo menos eu gosto de Matar todos os monstros Tipo apertar em todos os cubinhos E evitar todas as batalhas Nesse caso eu não tenho como evitar Porque eu tenho que Pegar o botão que vai estar desse lado também Mas Sempre que eu já tiver pego a chave E a comida Eu não mato mais nenhum monstro Tipo eu clico todos os blocos Pra Pra conseguir Pra conseguir os itens que tiver lá Mas Se eu já tiver tudo que eu preciso Eu não luto não Pra Porque por exemplo Uma dungeon que tem 30 andares Eu quero tipo Perder a menor quantidade de vida possível E agora é uma luta contra o boss Pra terminar o tutorial E daí tipo Numa dungeon de 30 andares É muito bom você Não perder muita vida Ah tá Tem que clicar no portal Tava esperando alguma coisa acontecer Daí então o jogo Acho que vai estar dividido em 3 ou 4 atos Até Porque eu não sei se vai ter no abismo Porque eu joguei bem pouquinho E só vi Só tava no ato 1 ainda Que é bem difícil de passar das dungeons Mais pra frente Mais pra frente Tipo eu tô no quinto ainda E eu não consigo passar já Daí esse primeiro aqui Vou ter que vencer essa vaca Que é a chefona Ato 1 A ira da vaca zumbi Tá Daí Aqui a primeira dungeon Daí mostra alguns dos inimigos Não são todos Daí Qual que foi o round Que eu morri na última tentativa O nível Quantidade de De andares A dificuldade E o item que eu vou conseguir Quando eu terminar Tá Daí Ó Vou fazendo assim Mais ou menos Aí já consegui a comida Uma magia E a chave Daí agora tipo Eu não vou lutar mais Contra nenhum inimigo Que eu encontrar Porque eu já consegui Tudo que eu queria Daí pronto Passo pro próximo Esse daqui vai me dar De 1 a 3 de vida Mas se eu já tiver Com vida máxima Por exemplo Agora Eu não vou ultrapassar Tipo ir pra 33 Por exemplo Ela fica só ali Aí já consegui também A chave E a comida Pronto Então aquele resto ali Eu nem vou Se bem que Tipo nesse tutorial Nem Eu nem precisaria fazer isso Tutorial não No primeiro mapa Porque só são 6 andares Daí nem Perco tanta vida E também De vez em quando Vão acontecer Esses eventos aí Que nesse caso Ele tá diminuindo 20% Da minha Da minha Precisão E a tela Vai ficar Meio escura Daí se eu tivesse Uma lanterna Eu conseguiria Acabar com isso Daí minha precisão Voltaria ao normal Ah Essa lanterna Vou usar Só por usar Mesmo Porque Já Já posso passar Daí pronto Ela desaparece Até daqui E também Mostra onde Estão os inimigos Do mapa Aí já consegui Tudo que eu queria Nem vou lutar Porra Acho que o jogo Não gostou De ficar Fazendo isso Colocou logo O bicho Em todos os lados Isso daqui Ele me dá De 1 a 2 De dano No meu próximo Ataque Tá Vamos ver se Eu vou dar Eu vou dar um Savage em um item Aqui Só por Esse daqui Vai Daí Aqui Eu tenho A minha barrinha De Essa barrinha Aqui de baixo Daí Atualmente Tipo Dá pra ver Que tem uns pontinhos Aqui 1, 2, 3, 4, 5 Daí Quanto mais pontinhos Você consegue Mais vai Melhor vai ficar Esses atributos Daí Eu tenho Chance De Quando eu matar Um morto vivo Ganhar 8% De Tenho 8% De chance De conseguir Aumentar O meu ataque No meu próximo ataque E também Tenho chance De Do deus Dar uma Dedada E matar o inimigo É da hora Quando acontece isso E Quando você também Tá de 5 em 5 níveis Tipo 5, 10, 15, 20 Você encontra Uma área segura Daí tipo De vez em quando Muda qual que é o tipo De área segura Mas em geral Você pode dormir Gastando comida Pra recuperar a vida Também tem um baúzinho Tem essas caixinhas Que você fica clicando Até parar de vender dinheiro E o cara Que você pode vender Vender isso daqui Porque eu não uso Não quero Tá Daí eu posso Também comprar Itens Eu posso até Roubar Eu pelo menos Nunca consegui Roubar nada Com paladino Vou tentar Roubar esse escudo Aí olha Paladinos Não roubam Desgraça você Menos 2 pontos De moral Por isso mesmo Que eu não gosto Que daí eu perdi Moral E agora Tenho 20% De chance De não atacar O cara Quando eu Pedi pra atacar Daí eu vou tentar Só com Por exemplo O vampiro Que é o outro Que vai vir Daí pronto Venceu O chefão Aí viu O maluco Já desviou duas vezes Dou zero de dano Tô com medo Ele não já Tinha tentado roubar Mano E aí Não vou atacar ele nunca Pronto Começo a usar As skills Daí eu consigo Mas velho Como assim Eu não consegui Acho que era por 5 rodados Que eu ficava com medo Isso daqui De aumentar Os seus atributos Ele é muito É muito difícil De você conseguir eles Então é bom Você não ficar desperdiçando Você colocar onde Realmente vai precisar Eu vou aumentar O de dano Porque por exemplo O bicho tem 4 de vida Então eu dou um de dano Então eu só vou conseguir Matar ele depois De 4 ataques dele Em mim Daí já com 2 de vida Vai diminuir Pela metade De dano que eu vou tomar Então é o melhor Por agora Daí aqui são Umas coisinhas Que eu consegui E as coisas Que terminei Na minha mala E pronto Terminei A primeira dungeon Ei apareça O que você está fazendo Nessas terras desertas Meu nome é Voland My lord Eu costumava ser Um ferreiro local Mas agora Eu não tenho mais um trabalho Todos os meus clientes Se transformaram Em mortos vivos E alguns sobreviventes De sorte escaparam Como você sobreviveu Por que você ainda está aqui Com a ajuda dos deuses My lord Estou vivo Aliás Eu Não tenho nenhum lugar Para ir Nenhuma casa Nenhuma família Se eu gostaria De um trabalho Voland Tem bastante trabalho A ser feito Mas eu posso te oferecer Uma recompensa decente Por que não My lord Minhas mãos Estão coçando Para trabalhar De novo Dei agora Eu consigo Acessar aqui O ferreiro Antes de comprar Eu vou abrir Esse baú aqui É Sem de grana Ah aqui ó Tá o vampiruzinho Acho que depois Que eu conseguir Derrotar essa dungeon Aqui Vai abrir um caminho Para eu chegar nele Mas então Voltando para cá Dei tipo As armas Além de dar dano Elas dão alguns atributos Tipo Se eu dou um ataque No inimigo Tem Eu tenho 35% De chance De deixar o cara Sangrando Porque ele toma um De dano Pelos próximos Três ataques Turnos E esse daqui Dá dois de dano E dá 15% De chance De refletir Metade do dano No inimigo Diminui Minha Minha precisão Mas também No meu primeiro ataque No inimigo Eu dou mais dano Tem 20% De chance E a crossbow Que eu dou dano Em outros inimigos Que já descobri Também tem 50% de chance Comprar essa espada Aqui Porque eu tenho dinheiro E a armadura Eu não tenho dinheiro Que ainda é muito caro E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro episódio Eu pretendo continuar fazendo Porque tem bastante Coisa que vai liberar E vai ficar mais Difícil E mais divertido E é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique em gostei A 200 favoritos E é isso Falou pessoal Até mais